Opa galera, querendo pra vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Dessa vez, Baldis Basics in Education Learning Education, né? Galera, eu vou continuar trazendo isso aqui Eu espero conseguir fugir dessa escola Porque da última vez que eu gravei, vocês curtiram pra caramba Mas eu não consegui fugir daqui Ai Baldis, se prepare Baldizinho Olha aqui, professor Estou aqui, viu professor? Bom, a única sala que dá pra mim vir é essa daqui Torça pra que eu consiga o mais rápido possível fugir dessa escola Não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos eu me esforçarei Opa, 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 ele já vem pra cá Vaza, vaza nada Vaza, que isso? Será que dá pra vir pra cá? Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui não tem nada Uh, aquela menina chata e enjoada Vem pra cá, vem pra cá Ah, não! Que coisa, como é que ela me pegou? Eu tava longe pra caramba Ah, mochinha Matemática Um mais um mais um mais um mais um é igual a cinco Então se é cinco eu vou colocar aqui Como assim é errado? Tá de brincadeira comigo, gente? Tá de brincadeira? Como assim é errado? Ih, aquele cara ali ele gosta de cookies A gente tem que dar pra ele cookies, tá? A gente pega aqui Dá muito cookie pra ele Saída? Não Cadê ele? Ele foi embora, vazou daqui Qualquer coisa a gente tem que dar os cookies pra ele Aqui não tem nada Eu ainda tenho que aprender, galera A conhecer um pouco a escola Kringy Kringy? Sei lá Eu só escolho coisa errada Aqui vai ser só errada Meu Deus! O balde está aqui, minha gente O balde está aqui Toma essa, balde! Não, é engraçado A gente joga isso aqui Mas parece que não vale muito, sabe? Corre, 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 corre O balde está atrás de mim Então tem que ser bem mais pra lá Não sei se aqui é um bom lugar de ir Vai, Nanda Corre, Nanda Torça pra que dessa vez eu consiga, galera Eu sei que tem uma sala que tem uma chave E eu ainda preciso saber, descobrir Pra onde que serve essa chave Opa Oi, ai, ai Beleza, comi O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Aqui? Ah, que raiva desse bicho No 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 De novo, não Não quer saber do balde Socorro Corre, 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 corre Eu não vim aqui, não Não vim aqui Escolhi, pronto Perfe... Ai, ai, ai Me leva pra longe daqui Não Que difícil, gente Esse jogo é difícil Eu estou me esforçando pra conseguir Dessa vez eu vou bem mais rápido, galera Ai, que coisa Quando eu quero ir rápido Ai, que bacana Você me trouxe aqui, obrigada, viu Não me leva pro balde não, por favor Pior que ele tá me levando Oxe E agora? Pra onde eu vou? Deixa eu ver aí Ai, ai, ai Ai, pra onde eu vou? Aquela vassoura é muito chata Ah, aqui Tem mais um pra cá Ótimo A gente pega esse aqui logo Ok Agora pro próximo Ui, aqui O negócio ali vai... Nossa Cadê o balde? Cadê o balde? Aqui Yes Ai, o balde está ali Galera, o balde está ali Corre, corre, corre Vamos andar devagar Porque senão o diretor aparece aqui Vai ser muito ruim Olha a saída Sério, sério Que isso aqui tem a saída? Será que aqui eu tenho que usar a chave? Não sei, hein Pode ser, galera Pode ser Tem um monte de lugar aqui Hum Eu tô com quantas páginas? Três Tá Tem mais uma aqui Três, quatro Ótimo Aqui não tem nada Corre, nada Corre, nada Tô escutando sons Aqui Opa Mais uma O balde está perto Uh O que é isso aqui? Ah Tem coisas... Ah Tem coisas escondidas Galera Já encontrei a chave Galera Encontrei a chave Bora sair daqui Ai, ai, ai Bom Aqui eu sei que não tem nada Já peguei Ah Que coisa Tá muito difícil, hein Tá difícil Oh Será que dá? Uai A chave é uma Arco e flecha? Ah A chave mata o balde Sério? Será? Será que a chave mata o balde? Toma essa Seu fedorento Não, não deu Oh Sai daqui Me erra Me erra, cara Me erra, cara Por favor Agora eu tô preocupada, hein Bom Esse aqui eu não sei se eu fui Tá certo Três Ok Bora pegar esse aqui Você pode vir aqui a qualquer momento, galera E eu não faço a mínima ideia de onde ela esteja Eu tenho Uma flecha Eita Sai daqui, moça Esse nove 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 Ótimo Uau Quase que ele me pega Quase Cadê ele? Gente do céu Vamos chave Abre essa porta Eu paro nos lugares mais Longínquos da face da terra Oh Quem tá aqui? Oh Oh Nossa Corre, Nanda Toma essa, seu balde Balde basic Corre, Nanda Corre, Nanda Corre, Nanda Corre, Nanda Corre, Nanda Ai, ai, ai Aqui a saída Não dá pra cá que ela tem que ir, não Ixi, agora eu nem posso correr Galera Fiz o balde ficar frozen É Minha gente Opa Devolve meu cookie Poxa Poxa Quem tá aqui? Não, 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 não Que raiva Ele tá frozen Mas, né Tô com 5 Se eu for lá de novo Será que dá certo? Agora eu nem sei onde eu tô Pra verdade Galera Balde tá atrás de mim Gente, tô difícil Mas eu tô conseguindo viver mais tempo O problema que o professor me pegou O diretor Diretor chato Cadê? Ai, balde tá atrás de mim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos, 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 vamos Cadê? Não tem como Eu não acorro Ele vai ficar muito Atrás de mim Socorro Não, balde Vaza balde Corre, Nanda Corre, Nanda Corre, Nanda Uh Muito bom, muito bom Muito bom Ih, não tem como usar aquilo ali de novo Tá Me dá meu cu Que de volta Ai, ai, ai Bom, eu despistei do balde Pelo visto Consegui despistar dele Que massa Moça Moça Moço do céu Moço do céu Ele tá atrás de mim Não 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 Despistei dele Ele quer soda Ah, mas que bicho chato Nossa, não tem como O balde vai ficar atrás de mim eternamente Isso Me leva aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Pelo menos eu saio dali Tô bem longe daqui Fugir Eu usei a principal chave Só que eu tô morrendo, galera Tem tempo Eu não tô conseguindo achar mais nada Ah, que raiva Para a coisa Ah Difícil demais Muito difícil Muito difícil, galera Estou me esforçando para conseguir Galera Consegui Oh, oh Ah, meu Meu Quando eu consigo seis Ah, galera Esse jogo é muito difícil Eu cheguei até seis Como é que eu vou escapar Dessa escola Muito difícil Ah Eu Desisto Esse mapa é muito difícil É muito difícil, gente Quando eu penso que eu vou conseguir Não consigo Eu acho a chave Eu acho as coisas Galera Esse mapa é muito tenso Então Eu vou deixar esse mapa de lado Porque eu não consigo Eu tentei aqui umas, sei lá Seis, sete vezes Tentei bastante Para ver se eu conseguia passar Mas toda vez o Paulo Me pegava na quinta ou sexta página Toda vez Toda vez Então é muito difícil Ele aparece do nada Ele aparece do nada Você pega lá a quinta ou a sexta Quando você vê ele está ali Para te pegar Entendeu? É bem difícil Meu coração quase explode com isso Mas se vocês gostaram Deixa aquele likezão Compartilha o vídeo Para vocês saberem isso Se vocês ainda não forem inscritos do canal Aproveita e se inscreve Clicando na batalha à esquerda E assista os outros vídeos abaixo Nesse próximo Um grande abraço E fui!